Grande é o Senhor Um indigno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Que nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o teu nome engrandecer Teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra E só tu és o Deus eterno Sobre toda terra Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra Sobre toda terra Tu és o Deus eterno Sobre toda terra Sobre toda terra Sobre toda terra